Olá, hoje é dia de falarmos em criatividade, artes clássicas e educação infantil. Entre tintas e cores, a nossa convidada de hoje é positiva, criativa e muito feliz. Natural de Novo Hamburgo, a filha do seu Inigo e da Dona Edwiges, casada com Roberto, é formada em artes plásticas pela Fevalho. Mãe da Vitória, do Ian e da Alice, é arte educadora desde 1984 e proprietária do ateliê infantil Fazendo Arte. Como artista plástica, há quatro anos mostra seu trabalho com obras na Alemanha, Estados Unidos, Irlanda, Turquia e Brasil. Só em 2015 são exposições na Galeria Gravura, em Porto Alegre, na Casa Cor e na Loja Ideli, em Novo Hamburgo, assim que fizer sol no fim de semana. Ama seus cachorros, jogar tênis, um jogo de cartas e lembra com carinho da feliz infância com as três irmãs, Jane, Daisy e Jaqueline. Exibe com orgulho o título de cidadã do ano de 2015 na área das artes. Hoje teremos uma conversa de peso com Simone Fischer Schilling. Ah, Simone Fischer, seja muito bem-vinda, amor. Grande prazer te receber pra essa conversa de peso. Isso aí, eu que fiquei feliz em receber o convite. Hoje vamos falar de criatividade. Isso é que não falta. Então, criatividade é que eu mais amo, né? Desde cedo. Desde cedo. Desde pequena, aquela coisa assim, de ter o estímulo em casa, de ter todo o material disponível sempre, inclusive martelo e prego, né? Então, eu sempre criei. E eu tinha na área de serviço da minha mãe os varais e eu pendurava, eu fazia exposições desde cedo, né? Eu desde pequena já expunha e era valorizada pelos meus pais. Isso que foi muito importante. Uma coisa que te levou pra Fazendo Arte, né? Os varais, né? Sim. Muito antes de tu apresentar as tuas pinturas, tu apresentava as pinturas, as artes daquela criançada toda. É, todo ano eu apresento as artes deles, né? Em outubro tem uma exposição das crianças com um projeto que eu faço com um artista plástico. Então, eles vão apresentar a sua arte e mostrando que eles são tão bons como um artista. Porque são artistas, né? São. A minha base é a criança. E não é só pintando sete, é pintando tudo mesmo. Não, não. Aí tu vendo aquelas crianças, criança de dois, criança de oito, criança de doze anos pintando, é uma coisa, é muito solto, né? É muito solto. É lindo, aquele espaço, ele é todo lúdico, né? É todo lúdico. Da entrada, ao fim, é todo lúdico. É muita cor, né? E a família inteira de artistas plástico, de pessoas que trabalham com criatividade, né? São quatro irmãs. Sim. Todas elas seguiram esse caminho, Simone. É, a Jane, a parte de interiores, né? Que ela trabalha com decoração de interiores. A Deise, no ramo da moda, né? E a Jaque, com a loja Ideli e como arquiteta, né? Ela é arquiteta. Trouxe essa inovação de prédios, de vidro para a cidade. É, todas as inovações. É uma bela arquiteta. Uma bela arquiteta, reconheci isso. Três artistas plásticos formadas pela Fevale e uma arquiteta. Isso, a Jaque é formada em arquitetura e as outras três em... Artes plásticas. Isso. Mas tu que foi trabalhar diretamente com a coisa. E é bem aquela coisa, né? Eu há 31 anos trabalhando com criança, né? E fazem quatro anos que eu mostrei o meu trabalho de Moni Fischer. O trabalho de artista plástica. Que até então eu não tinha mostrado. Só que eu não imaginei que o pessoal ia gostar. Ah, eu nunca ia... Você não levava a fé ou não te dedicava, não olhava para isso? Não, eu não me dedicava o suficiente. Eu era tão a criança, criança, criança. Eu acabava não me dedicando para esse trabalho. Não era nenhuma coisa de não olhar para isso. Era simplesmente uma coisa que não te... Aí eu comecei com os cursos de adulto que tem não fazendo arte, com o Mai Bavoso. Comecei a pintar uma tela. Então o Mai Bavoso que me chamou e disse, ah não, tu vai mostrar esse teu trabalho. Então quando eu completei 50 anos, eu tive a amostra 50 mil na Galeria Modernidade, que foi a primeira exposição que eu fiz. Já arrancou bem, né? É, arranquei bem com a Galeria Modernidade, com a Ana, que sempre me deu apoio nessa parte. E depois dali eu comecei. Daí eu acabei indo para Berlim, acabei indo... Fui mostrando meu trabalho. A saída para Berlim foi completamente despretensiosa, né? Tu não imaginou que fosse para lá, né? Foi. Não imaginei aquela coisa de tu fazer um projeto. Que foi o projeto da AMO. O projeto da AMO, que eu faço todos os anos, que é fazendo arte, crianças ajudam crianças. Então a criança faz a sua arte, essa arte é vendida e o valor é revertido para a AMO. Ou para outra entidade, porque nós já ajudamos várias entidades, né? E naquele momento eu perguntei, o que a AMO precisa? Aí eles disseram, olha, nós gostaríamos de colorir a parede da AMO, as paredes da AMO. Eu disse, vocês gostam do meu trabalho? Sim. Eu disse, então tá. Então na AMO, quem for na AMO, vai ver trabalho de Moni Fischer em toda a AMO. E um dos trabalhos é Moni Fischer e Mai Bavoso, que nós fizemos uma história infantil. Histórias que eu contava para os meus filhos, criadas por mim. Tem uma sala com essa história infantil nessa sala. Que história que eu contava para os meus filhos. Então coloriamos. O trabalho completamente desprendido teu, né? Nenhum, não reverteu absolutamente nenhum valor para ti. Nenhum valor. É o contrário, né? Não. Só para... Só deu o custo das telas. Das telas. A única coisa, o custo das telas. E daí acabou saindo em redes sociais, aquela coisa assim. E daí acabou... Acabei tendo o convite para ir para a Alemanha. Fui para a Alemanha, mostrei meus quadros lá. Então, a partir dali foi indo, né? Começar na Alemanha não é nada mal. Não, não é nada mal. Mas eu comecei em Novo Amor. Claro que sim. Comecei em Novo Amor. Mas imagina que alavancada cosmopolita é essa maravilhosa, né? É, foi bem bacana. E você te deixa deslumbrada de alguma forma? Porque tu está há quatro anos mostrando esse trabalho, né? Não me vejo de tudo... E, sobretudo, a tua técnica também é muito recente. Sempre faz parte da tua vida. E ela mudou muito. E ela está numa mutação muito bacana, né? É, eu comecei muito lembrando o estilo Maibagoso. É, eu te disse isso, né? Eu tinha um colorido no Maibagoso. Eu tinha alguma coisa. Traços mesmo, né? Traços até. Daqui a pouco, com a ida para a Alemanha, eu trouxe ideias diferentes de lá. E outras viagens que eu fiz, porque cada vez que eu viajo, eu venho com ideias totalmente diferentes. O problema é ter tempo de produzir, porque eu... Delicioso trocar ideias, né? É. Tudo se alguém tem uma boa para nos dar, né? Então, assim, ele me deu... Eu usei um pouco o estilo dele e daqui a pouco eu mudei totalmente. Mas mantém o colorido. O colorido é das crianças. O colorido é o meu. Então, é... Só que é outro colorido do Maibagoso. O Maibagoso disse para mim que o meu colorido é ainda mais colorido do que o dele. Isso, que ele é colorido, né? É, é, é. Assim, que nem o ano passado, eu tive uma série que fez o maior sucesso, que foram as fitinhas do Bom Fim. Eu acho que as pessoas estão indo atrás dessa coisa da esperança, sabe? Então, eu fiz esse ano, a exposição essa que foi para Porto Alegre, tinha o contrassenso da esperança e do desespero. Então, a esperança era as fitinhas de Bom Fim, inclusive com escritos nas fitinhas sobre paz. E o desespero que eu fiz uma obra com os sapatos dos judeus que acreditavam entrar para tomar um banho. Mas, na verdade, eles estavam indo para a câmera de gás. Então, eu fiz... O mesmo da morte, né? Isso. Eu fiz duas telas totalmente diferentes. A alegria, a vontade de ter... Das fitinhas do Bom Fim, que a gente passa uma coisa boa, né? A esperança com o desespero. Isso que eu levei para Porto Alegre. Então, era o contraponto, né? Do bom e do ruim, do desespero, né? Então, foi... Da vida e da morte, né? Da vida e da morte. Então, toda essa exposição que foi na busca do desigual, era o contrassenso, né? Das telas, né? Mostrando as diferenças. Então, as quadras das bicicletas são maravilhosas, coloridíssimas. E eu vou ter que, no final do ano, já fui enximar para fazer uma nova série de bicicletas. Porque aquelas foram todas vendidas, né? E isso é um problema para ti? Ter que voltar para uma fase que já passou? Feliz. Verão vai ter bicicleta e pediram, por favor, para eu fazer até uma prancha de surf. Eu disse, bom, espera um pouco, espera um pouco. Como é que é esse colorido de uma prancha de surf? Já visualizou isso? Pois é, daí eu pensei, puxa vida, por que não, né? Daqui a pouco eu faço uma prancha. Bom, hoje é a hora de enxergar isso. Mas as bicicletas, eu vou ter que voltar a fazer algumas diferenças, porque estão me pedindo muito. Então, vou ter que bolar alguma coisa diferente. E elas são lindas, né? Não tem problema se ficar parecidinho, está tudo ótimo. Não, não, mas as bicicletas o pessoal gostou bastante. Tem projetos nessa área para o futuro, que tu imagina evoluindo e construindo cada vez mais? É, o que eu penso... Tem coisas na cabeça, maquinando para o próximo passo? No futuro? O futuro, o futuro? Ah, no futuro breve até o mais distante. É uma coisa que definitivamente, como o Mai profetizou, tu não larga mais, certo? Não, eu não largo mais, porque para mim é uma terapia, né? Aquela coisa assim, ó, as crianças, eu com a criança exigir bastante, né? Então, depois que eles forem embora, eu subo, porque meu ateliê é em cima, eu subo e vou para a minha tela, daí ali eu me desligo, né? Eu não escuto o que tem ao meu redor. Então, isso é um plano até para o futuro, quando eu estiver mais velha, me dedicar só a isso, né? Então, nossa, fazendo arte, eu vou ficar muito tempo ainda, mas eu digo assim... Mas pode ser outras pessoas que eu ando fazendo arte. Por que não, sabe? Mais no futuro, me dedicar só para essa parte da arte, né? Só que eu fazendo arte é a minha paixão, essa vai ser sempre a minha paixão e meus netos vão frequentar fazendo arte, né? Então, é... Porque os filhos já frequentaram. Sim, eu consegui fazer uma coisa que todas as mães, eu acho que é o sonho das mães. Os meus filhos foram com um mês para a Fazenda Arte. Eu amamentei na Fazenda Arte. Eles se criaram na Fazenda Arte. Então, eles estavam todos... A primeira a cozinhar na Fazenda Arte também. Cozinhava, pintava, fizeram de tudo, porque eu tenho culinária na Fazenda Arte também, né? Então, eles tiveram toda a base na Fazenda Arte. Com quatro anos, eles estavam alfabetizados, sem eu ensinar. Só o estímulo, né? Só o estímulo da arte. Que loucura, sim. Então, eles foram atrás e quando eu vi, os três estavam lendo. Como era a assinatura deles no começo? Assinatura? Um quadro, um desenho. Como eles assinaram? Bem, bem... Sabe aquela assinatura assim, mais desenhada? E é isso aí, né? Então, o que acontece? Se eu escrevesse um livro sobre o valor, quem sabe um dia, né? Sobre o valor da arte, porque as pessoas, às vezes, não veem... Vamos falar de criatividade, vamos falar de... Depois? Logo depois do nosso intervalo. Maravilhoso. Criatividade, mais Fazenda Arte, mais Moni Fischer e mais Simone Fischer Schilling. Logo depois do nosso intervalo. E aí Obrigado.